Dois integrantes de um grupo criminoso foram presos por desviar o dinheiro do Bolsa Uniforme. Nós vamos saber mais detalhes dessa fraude com o delegado Humberto Teófilo, que vai conversar ao vivo aqui comigo agora. Delegado, muito bom dia pra você. Vamos explicar pra quem tá em casa primeiro e às vezes não tem um filho ali no colégio militar, não sabe como é que funciona. O que que é isso? O que que eles estavam desviando? Pra que que isso deveria ser usado? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos que nos acompanham. Então, ontem nós prendemos duas pessoas envolvidas no desvio do Bolsa Uniforme. E o que que é esse programa do Bolsa Uniforme? O programa do Estado de Goiás, Goiás Social, em que concede o 970 reais pra todos os alunos do colégio, dos colégios militares. Esse 970, então, é entregue em um cartão de crédito, entregue para os alunos. E eles têm que gastar esse dinheiro unicamente com adquirindo o uniforme. Então, nós temos lojas conveniadas que passam esse cartão de crédito com esses 970 para comprar o uniforme. Mas o fim que foi destinado a esse dinheiro foi desviado por um grupo criminoso, que dois deles foram presos na data de ontem. E o que que eles faziam? Nós prendemos essa aliciadora, como vocês estão vendo, essa mulher. Essa mulher é uma aliciadora que fica na porta do colégio militar, em especial o colégio militar lá no Parque Teneu. Essa aliciadora, ela cooptava, ela cooptava esses adolescentes que ficavam na porta dos colégios, oferecendo uma quantia pra eles. E o que que ela fazia? Ela pegava esses cartões de crédito, até porque com ela foi encontrado aí 31 cartões, tá, de alunos de colégios militares. E ela pegava esses cartões de crédito e levava para o empresário conveniado com o Estado. E lá o empresário imposta esses cartões com a senha, ele passava o valor total do cartão, por exemplo, 970 reais, ele já passava o valor total sem ter feito nenhuma venda de uniforme e ficava com 25% a 30%. E o restante era repassado para a aliciadora. A aliciadora também ficava com um determinado percentual e o restante, que era por volta de 500 a 600 reais, era repassado via Pix para os alunos. Então, esse dinheiro, conforme aí nós deparamos, foi totalmente desviado, duas pessoas presas, mais pessoas com certeza envolvidas. E esses crimes inicialmente que foram imputados ao empresário e a essa aliciadora foram os crimes aí de peculato. Por que peculato? Porque esse empresário, ele é equiparado a funcionário público, pois ele tem um convênio com a administração pública. Então, nós temos aí o peculato, tanto o peculato da apropriação quanto o peculato desvio, a associação criminosa, porque nós temos, apesar de termos a prisão de duas pessoas, nós temos mais de três pessoas envolvidas na prática de crimes e corrupção de menores, tendo em vista que também nós temos menores envolvidos. Esses crimes aí ultrapassam a pena, claro, máxima de quatro anos e não foi repitada a fiança. E, neste momento, eles estão dormindo aqui na xerozinha aqui da central de flagrantes. Ô, delegado, e você falou uma coisa interessante, esses estudantes ficam ali na porta da escola, isso acontece mesmo, ficam na porta de colégio, batendo papo, na saída da escola, antes de entrar e tudo mais. E era neste momento em que eles eram abordados. Essa mulher chegava ali na cara dura e falava, ó, tem um cartão, quero comprar, te pago tanto. E eles aceitavam, né? O adolescente ali, vendo que vai ganhar alguma coisa, aceita. Na verdade, não só alguns aceitavam, como alguns, conforme informações aqui, que chegaram ao nosso conhecimento, também eles se tornavam aliciadores. Os alunos viram tanto vantagem nessa situação de serem abordados, que até viraram os próprios também aliciadores junto com essa aliciadora. Como você diz, eram estagiários dessa aliciadora, que também oferecia vantagem para eles, caso eles conseguissem mais alunos. Então, é realmente um esquema criminoso que envolve muita gente. O comando da Polícia Militar veio aqui na central de flagrantes. também informou que vai instaurar um processo disciplinar esses 63 cartões que nós aprendemos, que são 63 alunos inicialmente envolvidos, ao que tudo indica, serão expulsos do Colégio Militar. E é isso que eu ia te perguntar, porque o Colégio Militar tem essa fama, é reconhecido justamente por essa severidade, né? Essa forma como os alunos são tratados, de estar ali dentro de um padrão e tudo mais. Diante disso, é o que se espera, né? Porque fizeram uma coisa muito errada, sujando a imagem da Polícia Militar do Colégio também. Com certeza. Nós que admiramos o ensino cívico-militar, sabemos as diretrizes, sabemos do rigor, e sabemos da dificuldade dos próprios alunos ingressarem, através de sorteio. Quantas pessoas estão em fila de espera, esperando uma vaga, para colocar seu filho no Colégio Militar? Então, não vejo uma outra alternativa, a não ser a própria direção do Colégio Militar, promover a expulsão desses alunos e alertar outros comandantes de Colégios Militares a estar também verificando essas situações, verificando aliciadores na porta dos colégios e verificando também esses aliciadores que têm acesso aos colégios. Então, é um alerta e um alerta aos pais também, aos pais desses alunos, para tocar com esse cartão, para comprar o uniforme conforme o dinheiro foi estabelecido. Ah, mas vou comprar o uniforme, já comprei. Não utilize para outros fins. Não tenta fazer o desvio, porque senão vai dar problema. Como vocês estão vendo aí, problemas relacionados a mais de 60 alunos, a um empresário e a uma mulher, esse empresário e essa mulher, que amargaram pelo menos um dia na cadeia. Com certeza. Que vergonha para essa turma, né? Ô, delegado, deixa eu aproveitar que você está aqui com a gente, batendo um papo. Na noite de ontem, foi deflagrada a sétima fase da Operação Ludopatia, que combate a exploração de jogos de azar. Onde é que essa ação aconteceu? Como é que foi, delegado? Olha, essa ação foi agora compartilhando informações também com a própria Polícia Militar. Apreendemos 11 máquinas caça-níqueis para ontem, realizamos 4 prisões. Essas ações foram lá no setor Faisalville, onde nós detectamos no bar do Ailton. Também fizemos uma outra ação no setor universitário, no bar da Manhinha. Também no bar da Viela, lá no setor Pedro Ludovico. E no bar Macambira, ali no Jardim, lá no Jardim Vila Boa. Então, essas 4 ações foram realizadas. Essa sétima operação Ludopatia, podemos dizer, em menos de 40 dias, fazendo história. A Central Geral de Flagrantes, posso dizer que com muito orgulho, nós podemos aqui, nós estamos chegando aqui ao final, onde que nós estamos acabando com a exploração de jogos de azar por intermédio de máquinas caça-níqueis aqui em Goiânia. Posso dizer que com muita ênfase, estamos acabando, tá? Muitos bares já estão retirando as máquinas caça-níqueis, já estão quebrando, já estão acabando com esse tipo de ação. Nós completamos aí com 81 máquinas caça-níqueis que foram tiradas de circulação, 23 prisões que foram realizadas. Tivemos aí a participação da Polícia Militar, também tivemos a participação da Guarda Civil Metropolitana. E, claro, encabeçada aqui pela toda a equipe da Central Geral de Flagrantes. Continuaremos com essas ações. Já estamos orientando quem nos acompanha, quem conheça, que tem empresário, que tem máquina caça-níqueis, sai fora. Nós já estamos identificando os chefes dessa organização criminosa aqui de Goiânia que, por um lado bom, nós estamos vendo aqui que estamos acabando, e por um lado ruim, eles estão aí migrando para o interior, tá? Nós estamos principalmente na região metropolitana, cidades do interior estão levando essas máquinas, invadindo o interior. Mas nós vamos compartilhar também esses locais que nós estamos chegando, os delegados do interior, para que eles possam fazer essas ações nas cidades. O delegado, o senhor é tão engajado nessa causa, de acabar mesmo com esse negócio do jogo de azar, que o senhor sabe o nome dos botecos, tudo de cabeça, né? É bar do Ailton, é não sei mais o quê, e é tudo do mesmo jeito esses botequinhos, é lá no fundo, né? Passou ali as caixas de cerveja, pode ter certeza que está lá no fundo. É, é um modo de operar de eu mesmo, apesar de eu saber o nome, eu sou o nome de todos os locais, porque eu vou, né? Eu não passo para ninguém ir, né? Isso é sempre importante, que eu faço questão de acompanhar todas as ações, eu faço questão de conversar com todos os detidos, porque além da gente fazer uma prisão, e lavrar um tecido e ir embora, mas nós temos que deixar uma orientação, nós temos que ter uma função pedagógica, para que ele não volte a cometer essa contravenção, e falar para ele também dos efeitos. Então, é importante não só fazer a prisão, mas também orientar e passar para que todas essas pessoas não voltem a reiterar, até porque nós sabemos que lutopatia por lutopatia, porque é uma doença que já está lá na Organização Mundial de Saúde, é uma doença de viciados em jogos de azar, que está matando. Nós vamos, em poucos dias, colapsar o nosso sistema de saúde, porque as pessoas estão doentes, estão viciadas, estão gastando toda a sua economia, sua economia doméstica, nessas máquinas, máquinas que, repito, são jogos de azar e não são de sorte, máquinas programadas para viciar, e são manipuladas pelo resultado. Então, ninguém vai sair rico, ninguém vai ganhar dinheiro por isso. Por isso, nós estamos com essa ação enérgica, não só realizando as prisões, mas protegendo também as famílias que estão sendo destruídas pelos jogos de azar. Com certeza. Obrigada, delegado, pela entrevista aqui, tratando, abordando dois assuntos importantíssimos. Bom dia, bom trabalho, viu? Eu que agradeço, um abraço a todos, fico aqui sempre à disposição, flagrante níveis. Obrigada. Tchau, tchau.